E a chupi chupua, e o sabo azul, e a dor de exceção, e o sinhado. E a ser vai todo o ar, faz igual que eu tenho. E a ser vai todo o ar, faz igual que eu tenho. E a ser vai todo o ar, faz igual que eu tenho. E a ser vai todo o ar, faz igual que eu tenho. E a ser vai todo o ar, faz igual que eu tenho, não sei o ar. E aí Eu vou fazer o que eu posso fazer com o que você está. Mas isso é o fim. Eu vou te dar uma peça. Eu vou te dar uma peça. Eu vou te dar uma peça. Olha só que eu estou fazendo. Eu vou te dar um bom dia. Eu vou te dar um bom dia. O que é isso?